A CIDADE NO BRASIL Vou ter que banquear garçonete? Vai sim, e sem fazer feio. Anda. Vem, 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 vem. Me dá uma coxinha, pessoal. Pega, girafa. Bianca! Chegamos a tempo? Que bom que você veio. E a dona Josefa, eu quero um abraço. Cadê? A minha mãe não pôde vir. Tá super resfriada embaixo dos cobertores. Viemos só eu e a clua. Ah, mas eu espero que ela melhore logo. Eu gosto tanto da dona Josefa. Sejam bem-vindas. Obrigada. Espero que eu não esteja atrasado. Antes de erguer o brinde e oferecer o anel à Anitta, eu quero fazer um pedido formalmente. Anitta, você aceita se casar comigo? Sim. Então, receba esse anel como símbolo do nosso compromisso. Sã... Tchau. I've been to many places. I've spent most of my days... Tchau.